Em sua primeira semana, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo teve no dia 15 de fevereiro, o dia D, tendo todas as unidades de saúde do município de Barretos prestado atendimento ao público até as 16 horas, tendo como público-alvo pessoas de faixa etária de 5 a 19 anos não vacinados ou com esquema de vacinação incompleta. A enfermeira coordenadora da UBS Pimenta, Anacélia Viana, explicou mais sobre a campanha e a sua finalidade. Destacando que ela é realizada de forma seletiva, de acordo com as indicações do calendário vacinal do Ministério da Saúde, a partir da avaliação da carteira de vacinação. A vacinação é importante para a gente erradicar novamente essa doença e a campanha hoje a gente faz no dia D, mas a campanha vai até o dia 13 do 3. E a gente está verificando as carteirinhas de crianças a partir de 5 anos até 19 anos. Todas as pessoas que estiverem dentro do público-alvo devem comparecer à unidade de saúde mais próxima, levando a caderneta de vacina para que a mesma seja avaliada e atualizada se necessário, sendo lembrado pela coordenadora que a vacina é de responsabilidade dos pais e direito da criança, havendo a necessidade desta conscientização. A gente tem que sempre lembrar isso, que as doenças estão aí e estão chegando com tudo e não tem que vir quando tem a doença, a gente tem que vir como forma de prevenção, tem que vir antes para que não fique doente. A campanha prossegue até o dia 13 de março, dando oportunidade para que todos atualizem-se contra o sarampo e também demais doenças. É qualidade de vida para a pessoa, a pessoa tem que vir tomar, tem todas as vacinas, todas as unidades de saúde de Barretos possuem uma sala de vacinação equipada com todas as vacinas distribuídas e fornecidas pelo Ministério da Saúde.